Olá pessoal, hoje eu vou fazer o desafio da torta na cara, é assim, nós fazemos perguntas e a pessoa que errar leva com a torta na cara. Temos aqui o chantilly, porque nós não vamos fazer tortas. O que é que eu mais faço no computador? Simps. Não. O que é? Oh Biana, então eu estou no Youtube. Oh Biana, sei lá. Também acho que as vezes nos sims. Não. Eu vou fazer o que é. Ok. Por que é? Ok. Eu não acho. Eu não acho. Eu não acho. Ai, está no olho, está no olho, parece um Mickey, parece um Mickey, como é que tu sabes, parece um Mickey? Tira agora, está no olho, deixa lá Diana, opa continua, segue em frente, sabe bem, estou linda, ok, qual é a minha série favorita? Pratilita Live, não, é awkward, ah não, não é Pratilita Live, é awkward, deixa eu ver Pratilita Live. Porquê? Porquê? Posso me ligar? Pois agora está com isso, são bacaraças. Podem ficar triste, é uma coisa que você vai ver, eu vou fazer. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro, eu não me lembro. A senhora vai matar. Pronto? Ai meu Deus. Este é o meu vento. O que é que eu mais odeio? Eu não sei. Espera ai. O que é que eu mais odeio, 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 odeio. Ah, a violeta. Exatamente. Deixa-me só falar. Toma, vou comer mais coisa. Já de meias também achas do meu vestido. Uau, grande coisa, Diana. Não interessa. Pelo menos estou a comer da minha cara, mas isto há mais que correr e eu vou comê-lo. Não, Patiana, diz-me. Ok. Ai, já alguma vez levei pontos? Ah, sim. Ok. Não vale a pena dizer onde, mas sim. Qual é a série que eu mais amo? Qual sabor eu tenho? Qual é a minha costumbriga? Azul. Sim. És tu. Qual é o tipo de jogos que eu jogo no PC? Sims. Só. Só. Exato. É, estou a ver. Qual foi o livro que eu mais gostei de ler? A Coupa das Estrelas. Certo. Qual é a série que nós gostámos de ver? As duas de ver. Aquela que nós vimos nos outros vídeos. As duas que estámos de ver. Aquela das Wichys, das bruxinhas. Estás a ver? Já, bastante. A Coupa das Estrelas. Ando lá. Qual é a minha cor favorita? Azul? Não. Grande. Já está, Diana. Não é dia. Mas qual é? Violeta. Ah, é. É lilás, violeta, essa coisa. Ah, não sabia? A série que ainda não vai falecer uma vez. Ando lá a força nisso. Desculpa, não passei. Caramba. Eu sei. Que está tudo. Mira, desolioso. Lamento que estou a espegar isto na cara. Mas é que eu não estou a ver nada. Porque tenho um monte de chave ali. Ok. Ok. É que eu estou a lavar, Céss. Lamento que estou a fazer. Mas... Também. Eres de lançar-me. Adiós-me. Desculpa. A gente está bem preciso. Ok. É mais do nariz que eu preciso. Ah, já está. Não lembro assim. Estou a ver aqui uma névoa. Ai, querido. Ok. Vamos lá. Ah, já está. Já não estou a ver névoa nenhuma. Deve. Ah, eu gostei desta. Isto já me está a meter mais a nojo. Isto era tão bom. Tão bom. Que eram tanto a nojo. Ok. A tua vez. Ah, minha nossa. Sim, Ana. Ai, sou eu. Qual é o meu filme favorito? O teu filme? Sim, o meu filme favorito. Oh my god. Qual é o meu filme favorito? A culpa das estrelas? Não. Ah. Já erraste. Ai não. Mas tu sabes qual é? Qual é? Alice do País das Maravilhas. Ei, Alice do País das Maravilhas. Eu estou sempre a falar sobre isto. Já levas e desta levas com razão. Ai não. Posso? Estou a comer-te. Ai, caiu-me para o olho agora. Ai, o céu. Nossa. Estou tensado-te na cara. Estou a ver uma névoa. Ok. Eu acho que tensado-te na cara. Estou a ver uma névoa. Ok, Diana. Continua. Ai. És tu a perguntar. Não sou eu. Qual é a minha bebida favorita? Coca-Cola. Bora, Diana. Sou eu. Qual é o meu passatempo favorito? O meu... O teu passatempo? Andar? Passear? Não. Ginástica. Sim, mas enrasta a primeira. Oh, Diana. Se é meiguinha. Não. Não, não é de meiguinha. Não. Porque ela não é meiguinha. É. Era de boa. Põe na testa como eu. Acredito, é mesmo mau. Eu só estou a ver névoa. Ai, eu preciso estar de limpar a t-shirt, por isso que fica lá. Estou do outro lado, a cara apertada. Como? T-shirt está dizendo hoje, tá? E a entrada pelo nariz de ontem. Ok. Ai, lamento que estou limpar os olhos. Como se chama a minha família dos meus 5? Toda? Não. O sobrenome. O... Pinto. Sim. Já está? Tá bom, mas faça. Qual é o meu livro? Qual é o livro que estou a ler neste momento? Qual é o meu livro? Já começaste o meu livro? Não me digas. Não? É eu sem conta só o meu livro. Ou parte de duas. Mas sim. Tu não sabias que eu estava a ler parte de duas, mas sim. Está certo. Vá és tu. Ai, tu não. Como se chamava o meu hamster? Tipo. Foi minha guinha contigo? Eu suposto. Quatro animais que invenção eu tenho. Dois. Com o pássaro. Sim. O pássaro é importante. És tu. És tu. O que eu mais gosto de ouvir? Que cantora eu mais gosto de ouvir? É aquela câmera de Luther High, não é? Não. É a Katy Perry. Opa. Diana. Opa. Já és tu. Qual é a minha disciplina favorita? Tu disciplina? Sim. A sério? Sim. Eu não sei, pois não. Não. Ai, é sério. Cianças. Está certo. Eu não sei. Eu não sei. Pensa, vais lá com isto na casa. O quê? Olha lá. A segunda é fácil. Quais os desenhos animados quando nós éramos crianças, víamos todas, quase todas da escola. Eram três. Eram três miúdas. A do chino? Não. Não, então. Aquele que era meio chinês. Tipo o anime. Ai, não sei o meu nome a ver qual é. As super poderosas. Ai, pois é. Nossa, estávamos só para brincar sobre isso na escola. Eu sei lá. Não, não. Anda lá, faça nisso. Mas ela trata de uma burgaria. Fecha-lhe. Mas... Porquê não fazia-me a testa? Ai, que amor. Estamos a ver. Hum, está bem legal, mas assim não sei como é. Posso perguntar? Podes. Ai, está-me a fazer uma comissão no nariz. Mesmo. Qual é a minha data de nascimento? Que fácil. Ah, qual é a minha data de nascimento? Que fácil. É. Moram. Paralarais. Ah, merda. É que me adianta o nariz. Anda lá. Que é o teu tóx? Ai, não vejo as mãos. Ai, como é que eu vou embora. Indo. É que corre agora. Estou linda. Vamos lá. Opa, Diana. Pergunta-me. Não, eu estou cega. Estás cega. Dá-me uma caminha. Olha o que é que a minha mãe vai dizer. Que tipo de música eu gosto? Pop? Sim. Ah, deixa-me só por aqui. Ah, mas é lá. És tu. Tu vais tomar com isto na cara? Bom. Tais? Dá-lhe uma pergunta comigo. Como é que sabes que eu não sei? Porque não sabes. Uau. Quantos inscritos tenho no meu canal? Pode ser só mesmo o número. Assim, da frente e assim, com zeros. Com dois zeros. Dois mil? Não. Ai, calma. Não. Esse é o titano, é? Não. Dozentos? Sei lá, quantos é? Quatrocentos. Ah, boa. E dezoito. Só com falta só. Só com falta só com a minha cara. Ai. Adoro. A vida desafiou-se assim, Diana. Ai, que macabete isto. Estou a limpar a cara, mas eu vi que estou aí. Qual é a minha cantora favorita? É a bequinha? Não, não tenho. Assim não vale, Diana. Balsinhas? Não, não vale. Qual é a minha cantora favorita? Não tenho. Não vale, só não valeu, Diana. Não valeu, Diana. Não valeu, Diana. Não valeu, Diana. Não valeu, não valeu ai? Ou os cavalinhos me comentarem tips dealo no c faketln– Na balanza, cara, esse cara acabou de lá. Vamos ver se valeu ou não. Não valeu. Vamo a disagree nos comentários. Valeu ou não. E eu digo de tudo valeu. Qual é a minha cantora favorita? HA! NÃO TENHO! Bebe aqui... Não, não tenho... Não tu rias, é verdade, e depois eu te pás para cá Diz a pergunta Ok, este lado já Qual é o meu maior sonho? Esta tu não sabes Fazer uma viagem Maior, 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 maior Ah, chegaram não sei quanto no meu inscrito Não, eu estou Dubular um filme de desenhos animados Ah, eu sabia, já me tinhas dito Não me lembro nada Não me lembro, não Eu levei com bastante ali na cara, isto é injusto Depois a pergunta devia ter-la lido, mas pronto Bebe aqui... Não... 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 Ah... Ora, dê-me na mesma, desculpa lá Não fui na cara, mas foi no corpo Como é isso, Fabiana? Eu posso fazer assim, se quiseres? Sim Estou toda a lá vida Estás toda a lá vida? Eu também tenho estas minhas pernas Estás estas minhas Igual Diana Está bonita Fais as tuas pernas? Estás visto o chão Olha os palavras, devem estar bonito se não lerem Ok, vamos lá Pois é, acho isto já a bulbá-la Já sei que a bulbá-la Qual é o segundo nome da minha irmã? Qual é o nome da minha irmã? Felipe? Que? Ah, eu sabia É que há a Nina Pois era, a Nina Não, a Nina Estou ali a pouco a falar o meu segundo nome Mas era muito fácil para escolher Para, as pessoas precisavam de saber Opa, agora tens meu Podes fazer assim com as mãos Não é para depois dar-me na cara Calhão mal Porquê que tu sabe É na boca Porquê que tu sabe que tu amas É na boca Eu estou aqui Estou acostumada, mas tu pode ser enterrada A ver se eu p... Porquê queira, não? Gente, ela está a me unha irmã Ai, minha deus Isto está a ficar muito nojento Para o que eu gosto Só falta mais uma pergunta a mim Mas a mim não. Porque eu fui a primeira a começar. Ah, pois. Diz lá. Já alguma vez parti, trouxe alguma parte do meu corpo. O teu pé. Não, pois é. Dá certo. Não é sério? Ah, pois é, dá certo. Porque é para saber que tu não tinhas fazido nada. Fazer-te versículo. Pensava que não sabias. Nunca me tinha esquecido da feliz... Da feliz... O tempo que eu estive a andar de boleto. Por que é que eu mais gosto de desenhar? Caras. Rostos. Não sejas assim tão. A minha personagem favorita. Tipo, fixe-se, se é de um filme qualquer... Chapeleiro louco. Boa! E aqui, onde é que se vai? Eu acertei as progresso! Gente, foi a vingança. Por causa dela meter sempre uma na praia. Ai, que nojo. Já, João. Ora bem, gostamos de um like. Se sabe que gostamos de um like. Gostamos de um like. Gostamos de um like. Acho que eu não. Ai, meu deus. Eu sou mais goste! Eu não faço. Só mais bem! Há! Eu fico nem um like. ых, eu fico nem um like. É um like. Dews eu fico nem um like. É pra mim. Tem mesmo?? Pois. Gostamos de mais que um like. Nós merecemos 50 likes. Vocês ainda não viam as cadeiras e tudo bem? Já, isto está bom. Porque havia pra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo. Like, um like. Vem aqui Não, não soa